Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou fazer uma resenha de um hidratante corporal vegano de jasmin com pimenta. Antes de falar sobre o produto, porque falar é muito fácil, qualquer um pode vir aqui e falar um monte de coisa, mas eu gosto de testar. Eu já estou no segundo desse aqui, gente, para vocês terem uma ideia, por isso que eu resolvi trazer aqui no canal. Olha, ele é assim, para quem quiser ver, ele tem o símbolo, é vegano, e também tem aqui atrás, falando que ele é cruelty free. Lembrando que ele é para todos os tipos de pele, então aí já é amplo, dá para você utilizar. E, gente, o que eu mais gostei desse hidratante é que a embalagem dele é super prática. Geralmente, quando eu compro produtos com esse tipo de tampa, quebra muito fácil. Não sei se o produto realmente, tipo, esse tipo de tampa, ela não é forte, eu geralmente acabo quebrando aqui, ou se sou eu que sou um pouco desastrada, porque também pode ser isso. E, na verdade, eu já estou no segundo desse aqui e nenhum quebrou. Então, já é aí um ponto positivo. Agora, vamos testar. Ele é mais ou menos assim. É uma consistência comum, tá? De creme hidratante. Eu acho que eu exagerei só um pouquinho. Ó, eu coloquei bastante aqui na mão, gente. Eita! Ó, eu vou passar ele aqui no meu braço. Geralmente, eu passo creme hidratante. É... Eu gosto de passar ele no braço, nas pernas, nos pés, tá? Que eu não... Geralmente, os meus pés também são bem secos. Ó, ele dá um brilhinho, dá um glow na pele. Eu gosto de hidratantes assim. Eu não sei vocês, ó, mas que dão um glow na pele. Vou passar no outro, né? Se não, fica... Fica com inveja. E vamos esperar secar um pouquinho. Voltei já com o creme seco, né? Gostei porque ele não demorou muito tempo pra absorver na pele, ó. Já absorveu. E uma das coisas que eu gostei é que ele não ficou grudento, sabe? É, tipo, dá pra você passar. Ele é bem, assim, mais pro verão, tá? Acho que por ser de jasmin e pimenta, eu nunca tinha passado nada de pimenta no corpo antes. É bem diferente mesmo. Então, ele absorveu bem a pele e não ficou grudento. Então, isso já é aí um ponto positivo. Uma das coisas que eu quero ressaltar sobre esse produto, que eu acabei de testar aqui com vocês, é que, assim, ele não tem o cheiro forte. Ele tem um cheirinho, mas ele é um cheiro leve, entendeu? Então, se você quer passar ele apenas pra hidratar a sua pele, ok. Agora, se você quer usar ele como perfume, muitas vezes a gente usa, né, o desodorante em creme, pra já ficar com o que de cheirão, ele não é escaso. Em contrapartida, até é bom, né? Porque você pode passar ele pra hidratar a sua pele e aí você passar um perfume que você goste, por exemplo, se você for extrair, porque aí o cheiro do perfume, o cheiro do creme não vão ficar brigando entre si. Como eu gosto do creme hidratante bem perfumado, porque geralmente eu passo depois do banho, hoje eu vou dormir, alguma coisa assim, esse aqui, pra mim, ele é ótimo pra quando eu quero sair. Então, dá pra eu passar ele e sair, tá? Eu vou mostrar mais uma vez aqui, ó, o produtinho pra vocês. Aqui nas especificações, tá falando que ele é produzido aqui em São Paulo, em São Roque, aqui pertinho. Gostei dessa informação. Então, mais um produtinho que eu mostrei aí pra vocês. Se você gostou desse vídeo, se você já utilizou, coloca aqui nos comentários, deixa um like, se inscreve no canal, porque eu vou trazer muito produto vegano aqui pra gente testar. Esse aqui eu já tinha testado ele algumas vezes, mas eu tenho quatro produtinhos novos, que eu vou trazer mês que vem aí no canal, que eu não testei ainda. Então, vai ser testando praticamente na hora do vídeo mesmo, tá bom? Beijinho da Mica e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.